Fala gurizada, beleza? Bidu, mais um vídeo do Cebola Frita Mr. Box número 15 Vermelhinho, deve ser especial, Natal, né? Natal, aquela época sem graça, odeio Natal, velho Nossa, odeio demais Natal, sabe? Você troca de roupa, veste roupa bonita pra ficar em casa e comer comida fria meia noite Odeio Natal, Mr. Box eu gosto, valeu! Essa então é a caixa número 15 da Mystery Box, ela tem como tema Quebrando as Leis da Física Mas vamos dar um grauzinho aqui na caixa, que os caras deram uma mudadinha no layout E ficou muito bonito, ficou muito dejeitadinho, ficou um negocinho diferenciado, olha só Essa caixa vermelha da Mystery Box Quebrando as Leis da Física, deve brincar um pouquinho com ficção científica Vamos ver aí o que que veio, o que que tem E o que que é dessa caixa aqui, mais um da Mystery Box Aqui no Cebola Frita Olha, velho, tem uma trava diferente aqui Ó, vou tirar o colecionável E vou direto na boa e velha misturinha A raspadinha da Mystery Box Até hoje já ganhei sabe quantos prêmios aqui, Hudson? Porra nenhuma Ganhei porra nenhuma Esse cara ao invés de me mandar um trem lá de consolação Aqui ó, não Olha lá ó, não Não também Aqui eu ganhei Aqui eu ganhei Só que tem que ser três caixinhas pra ganhar alguma coisa De novo não ganhei porra nenhuma Nunca ganhei nada Ô satanase Eita nós Mas vamos lá Vamos ver o que que veio na caixa mesmo Porque é o que interessa Já que Dei azar ali Primeiro item Adesivo Cara Eu tô olhando aqui Não veio pôster Primeiro item Adesivo Aí gurizada Eu juro que eu já vi Esse desenho Mas eu não sei o nome Então quem puder ajudar aí ó Eu não lembro de verdade Qual é o nome Desses personagens aqui ó Mas em todo caso tá aqui Muito bonitinho Vou colar aqui no armário da minha sala Mas beleza 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 Próximo item Power Hands Essa é a última Power Hands Que a Mystery Box manda E os caras deixaram pra mandar Talvez uma das melhores Agora por último Essa é a Power Hand Do Thanos Olha aqui Vamos dar um grau aqui na coleção Essas são outras Power Hands Tá faltando algumas aqui Porque tá lá em casa Não tá aqui comigo Na onde eu deixo Aqui no meu trabalho Mas aqui ó Wolverine Coisa Esse aqui eu já esqueci Frankenstein Yoda Esse aqui eu já esqueci Nem lembro também Esse aqui é do Jason E aqui é a mãozinha do Thanos Vamos dar um grauzinho maior Aqui na mãozinha do Thanos Olha lá Clica aí no trem do Focus Não, não vai meu filho Olha lá a mãozinha do Thanos Personagem esperado aí Do filme da Guerra Infinita Da Marvel Legal, legal, legal Cara, é uma pena Que vai acabar essa coleção Aqui da Mystery, viu Quero ver o que os caras vão fazer Dá um grauzinho de pertinho Todas aqui Só pra galera dar uma Fragada no movimento Essas são as Power Hands Da Mystery Box Lembrando que tá faltando Algumas aqui Que tão lá em casa Mas aqui dá pra você ter Uma noção de como era legal É legal essa coleção Vamos pro próximo item Próximo item da caixa O bottom Pra você que gosta de X-Men Tá lá, ó Um bottom do Noturno Deixa eu tentar pegar aqui Melhorzinho Mas dá pra ver, ó É o bottom do Noturno Dos X-Men Bem legal Bem legal Bem legal Vai ali pro quadro de bottoms Vem aqui no quadro de bottoms Olha aí então Mais alguns bottoms Que já veio na Mystery Box Tem outros que não tão aqui Tem esse aqui Que não é da Mystery Mas aqui tem alguns bottoms Tem aquele do Oz Também que não é da Mystery Mas só pra ter ideia Que sim Nós guardamos os bottoms E fazemos a coleção Vamos então aqui pro próximo item Próximo item Próximo item Cara, isso aqui é muito legal Isso aqui, velho Dá pra abrir? Ah, dá pra abrir E é de verdade a gente comer Cara, isso aqui são as duas pílulas Que são oferecidas Pelo Morpheu Ao Neo No Matrix Lembre-se Eu estou oferecendo a verdade Nada mais Venha comigo Morpheu lá dentro Vamos ver se a gente tem que fugir Aqui desse Olha o Morpheu As duas pílulas Aí, agora sim Ficou bem legal Massa Muito legal, velho Lógico que eu não vou Tipo com essa balinha Vou guardar ela eternamente E vem numa embalagemzinha Super de foda Muito massa, velho Valeu, valeu, valeu E é o fim Ó Senti falta De verdade Do pôster Os caras nunca tinham falhado No pôster Estou arregaçando aqui pra ver Não veio pôster, velho Vamos ver o box Sacaneou Vamos então aqui na figura Do colecionável E aí sim Vamos finalizar Tá aqui, ó McFly Pra você que é fã Da série Como? Da série? Esqueci? De volta pro futuro Porra Eita Nois, hein É o McFly Do de volta pro futuro Eu vou colocar ele lá em casa Aí eu vou pegar mais uma figura Aqui no Mystery Box Pra poder fazer uma propaganda Pros caras Vou pegar mais uma Mystery Box Aqui pra fazer outra propaganda Pros caras Deixa eu pegar mais uma Mystery Box Aqui só pra fazer uma propaganda Pros caras Tá aqui, ó Figuras Mystery Box Aqui no Cebola Frita E aqui de novo Dá um foco maior nela Que é a figura do McFly Nosso viajante no tempo Caixa número 15 Mystery Box Quebrando as leis da física Aqui no Cebola Frita Pra você Muito legal Muito legal Muito legal Foca eles de novo todinho aqui Bonitinho Só pra gente fechar O nosso videozinho Deixa eu colocar essa ele aqui Na linha que ela caiu E é isso, Curizado Ó Valeu aí Valeu, Mystery Box Mais uma caixa de vocês Aqui no canal Essa é uma caixa Que a gente recomenda Sempre pra Curizada Que gosta De colecionáveis Produto muito legal Muito diferenciado Senti falta Sim Do pôster Mas tá valendo Cara Eu apaixonei Foi por essas pílulas aqui E que se dane o resto do mundo Beleza Aqui é o Bidu Mais um vídeo Do Cebola Frita Valeu